Bom dia Leste, Nordeste, Minasso, abençoe! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso Balanço Geral! Eu tô aqui! Notícia atualizada, informação e entretenimento é no BG! A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Rio de Janeiro, a faixa da Zona da Mata tá com a gente, juntos, misturados e abençoados! Fofoca não tem aqui não! Este é Nicomédias Felicinho! Sou eu mesmo! Eu aqui e você aí! Parceria que deu certo! Graças ao bondoso Deus, né? E eu sempre digo, não me abandone! Vem comigo! Quinta-feira, dia universal das lembranças! Quero ouvir dos senhores carinhosamente uma boa lembrança para hoje! Quero começar aqui na produção! Qual é uma boa lembrança que aquelas figuras ali distintas, posicionadas? Dani Werneck, fingindo que não está me ouvindo! E o Arley Sobrinho! Que demora um delayzinho pra eles me ouvirem, né? É o Albuquerque Jr. ainda não chegou aqui! Mas eles estão ali! E eu quero saber uma boa lembrança dessa quinta-feira! Fala com a gente, Dani! Eu tenho uma boa lembrança pra você! O Gabigol disse o dia que você deu carona pra ele! É uma boa lembrança! Inclusive! Inclusive ele pediu pra lembrar que hoje é esse dia! Ele quer ir de carona com você! De novo! A lembrança do Arley é o dia que ele corria 50 km, hoje aguenta correr só 20! Fora de forma! Ah! E o Albuquerque Jr., o dia que o jornal, na época que ele fazia, não tinha homicídio! Tem muitos anos isso, hã? Muitos anos? Eu tenho! Fala sua lembrança então, Lamonier! É! O dia que você conheceu o Josué que trabalha aqui! Josué é bom! Uma lembrança boa, Nike! O dia que você conheceu o Bebiano! É, Bebiano! É? Olha! O País disse que foi a lembrança boa que ele tem! Que só fala negócio de arroz, né? Mas hoje ele mudou! A lembrança boa dele hoje é o rocumbole de laranja que ele comeu! Eu tenho uma lembrança! Eu quero todos da produção batendo palma! Inclusive meu diretorzão! Cadê o diretorzão? Traz ele pra posicionar daqui! Eu quero ver o diretorzão e vocês dois aplaudindo e vocês no estúdio! Porque a lembrança que eu trago hoje me remonta a 1996! A ele aqui, ó! Mostra ele lá, ó! Bata palma! Porque a lembrança de hoje, em 1996, no dia 21 de novembro, nascia minha primeira filha, Juliana! É isso que é a lembrança! Muitos aplausos! Muito obrigado! Todo mundo batendo palma! Muito obrigado! É dia de lembrança! O BG já está no ar! Com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico do Abituruno, mostrando o bairro Floresta, Lamonier! Como cresceu ali, né? Aquela região! Hã? Cresceu! Não! O bairro chama Floresta, Lamonier! Porque lá tinha uma floresta, uai! Uai! Tem também imagens da Câmara da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando os bairros Altinópolis e Santo Antônio! Temperatura pode chegar a 33 graus lá no Santo Antônio! Tem o meu amigo Abílio, me chamou pra tomar um sorvete hoje lá! É! Aí, Abílio, manda mensagem aqui no WhatsApp, Abílio! Fala com a turma do Santo Antônio pra mandar mensagem aqui! DDD 33 99 111 14 43, você do Tinopão, pode mandar mensagem também! E se for de outro bairro, pode também, Lamonier? Pode! De qualquer bairro, de qualquer cidade da nossa área de cobertura! E quem tá no estrangeiro, pode mandar mensagem também? Nos Estados Unidos? Em inglês! Mande mensagem em inglês! O Lamonier, lê pra gente aqui! Temperatura pode chegar a 33 graus, umidade relativa do ar! Varia entre 57 e 97%! A alegria está no ar! Vem comigo porque tem informação! E o balai tá cheio, ó!